Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos começando mais uma série aqui no PS 2014 de PS2 Que é a Santander, não, na verdade nem Santander aqui, já era Bridgestone, Libertadores, beleza? E vamos lá reviver 2003 aqui com o Grande Galo, que foi campeão né, então vamos jogar com o Galo Até porque tem Ronaldinho mano, sou bastante fã do Ronaldinho também, coisa e tal E bora lá mano, espero que seja um grande Libertadores pra nós E possamos estar levando essa taça assim como na vida real Bom, vou mostrar pra vocês como é que tá o grupo né Bom, a fase de grupos aí é... Nós estamos aqui com Atlético Mineiro, São Paulo, Arsenal e The Strongest, beleza? Beleza? Dois times brasileiros aí no mesmo grupo E vai ser um grande, espero eu ser Uma grande início de Libertadores aqui pra gente É, pelo menos acho que só o São Paulo que vai dar trabalho pra nós, beleza? Vamos lá então começar aí com o Arsenal Jogo contra o Arsenal no caso né Esqueci de fazer a formação, mas de boa Depois a gente faz no próximo jogo Tem vários jogadores bons aqui né E o Ronaldinho aqui ó, cê é louco Precisão de drible em 94 Ele era time escalado, Vitor, Leonardo Silva, Hever, Marcos Rocha, Júnior César, Pierre, Leandro Donizete Diego Tardelli, Nicão, Ronaldinho e Jô, beleza? É mano, Diego Tardelli na direita hein Que loucura que vai ser isso aqui Então bora lá, partiu? Eu vou controlar se não pra estrear aqui na Liberta Bem-vindo, estando de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro, campeão de espetacular Um grande abraço pra todos aqueles que o estão vendo E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo Que massa, o Vitor tem a face real dele cara Que maneiro hein Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas Há uma enorme expectativa Naldinho aí A face dele já foi melhor né Num bom apete, acho que era melhor do que a S.D. do PES Minha opinião Isso aí O árbitro é o paraguaio Antônio Gonzalez Já que não pode ser Né, árbitro do mesmo país do que qualquer outro time Vamos lá, vamos começar as emoções aqui Da Libertadores mano, só vamo hein A série que eu queria trazer faz tempo Ó o Jô dali mesmo, o cara tirou meu irmão Ah, pega o jogo Hum, não deu Começamos bem já hein Tão pressionando aqui Lembrando que a diferença Cara, Libertadores é um dos campeonatos mais difíceis pra se jogar aqui mané No PES É muito difícil Até porque a qualidade de habilidade né Dos jogadores aqui é baixa né Comparado Ao jogo normal Que é o time da Europa né Então Fica um pouco mais difícil Por isso que é até bom de jogar Quanto mais difícil melhor Entrou na área Os malucos chegamos É lá E a Vitor Defesaça goleiro Ua Ua Jogada com o Junior César Vai daqui mesmo alterar o esquerdo Cara Nossa Tirou e a bola ficou muito leve É louco Grande box para contra atacar Colocou a jogada do jogo E na velocidade Aqui mesmo O travessão E essa bola Meu Deus do céu Não tô acreditando nisso Que pancada do jogo Como é que não foi Faltar Dei que jogada No meio de dois Mas a bola não entra Cara É difícil man É difícil Fular esse goleiro aí Belegrar terminou o primeiro tempo Um grande jogo até agora Vários momentos O travessão E a bola não desceu Para o gol No caso De jogo Agora vai Agora vai Meu Deus Não Sério de bola errada Dos malucos Como que não foi Gente atrás Que isso Que corte do Tardelli É só tirar isso da reta Bate Juiz Cadê o pênalti Meu filho Cara me empurraram Me puxaram Me bateram Fizeram de tudo Aí veio para não chutar Para o gol Mano Ronaldinho daqui Memo Ronaldinho sumido No jogo Vai ser golo Vai derrotar ele tu mesmo Cara Vocês estão chutando muito errado Tá chutando em cima do zagueiro Pô Vinocerza Boa Pô Tô essa a fazer Mule Sim Lola É louco mano Estão jogando mal demais Ó o Ju Ju Não meu filho É o terceiro chute já O Ju não consegue finalizar direito Mas tinha algum espaço e tentou o arremate Ai tu me arrebenta Nunca conseguiu acertar bem na altura do arremate É os cara no finalzinho Ai não né Ai também não Acabou o jogo Não teve nem acréscimo A partida que era pra gente ter decidido faz tempo Mas os cara não souber aproveitar as oportunidades A bolaça na travessão mano Que isso hein Beleza galera O jogo contra o grande São Paulo mano E só vamos Enfrentar agora o nosso primeiro time brasileiro Se a gente não tiver mais na pela frente e tal E vamos ver aí como é que ficou A tabela depois desse jogo São Paulo ganhou né cara Então quer dizer que eles vão estar mais difíceis Porque eles meteram até 3x0 No Stay Strongers Caraca 3x0 mano Bom Não vamos abaixar a cabeça não Vamos seguir em frente aí Porque o Atlético Mineiro É time de raça mano Raçudo Pelo menos o de 2013 era né Vamos lá então Escalar o time aqui Tem goleiro aí Tem esse Giovani Ok Esse Sérgio é velho cara Desde o bom apete ele joga aqui no Atlético Mineiro É louco Beleza então esse time vai com Giovani, Leonardo Silva, Heber, Marcos Rocha Júnior César, Pierre, Gilberto Silva, Diego Tardelli Richarlison, Ronaldinho e esse Araújo aí Que eu não lembro, não conheço Mas vamos lá Tem habilidade boa Corrida Tem drible também E só vamos mano Espero que dê boa Pro time de agora Vamos lá Partiu Atlético Mineiro e São Paulo Ó o Richarlison Que bola do Ronaldinho O goleiro ainda pegou Mas é nosso Jogada do Ronaldinho Bateu Travado Cara Que difícil é ser Libertadores Ó o Riberto Silva Que isso mano Não é não Que fissaço O Diego Tardelli de cabeça Pra que tu isolou assim cara É só cabecear naquele cantinho que eu pedi Pra fazer um belo gol mano Opie Ué Ué Que vida Que vidro O Itabela O Ronaldinho não faz isso comigo não Que o Tardelli Que isso velho Que isso velho Ah Ele um ta Não Mas já aguento velho Que isso Que isso Que isso mano Que nem não Aí também quebra velho Errado tanto gol Assim Eu tô achando muito esquisito Isso aqui hein Ó Os cara Bola para fora! Demasiado gol! Bola para fora! Demasiado gol! Bela finalização! Nem isolou, né? Era o que eu esperava, mas não isolou, não! Não! Isso, Hever! Liberto Silva também, mano! Boa! Defensivamente, o time está muito bom, cara! Nossa, falta melhorar no ataque, porque o time está conseguindo fazer alguma coisa no contra-ataque, mas mesmo assim, perdendo gol sem goleiro, a gente vai fazer gol como, então? Vários jogadores com face real aí, né? Lúcio, Luiz Fabiano, gostei! Não! Bom, Giovani! Isso, goleiro! Perfeita defesa, cara! Caraca! Pô, o Didi Pé essa defesa, velho! Boa! Caraca, mano! No meio do gol pro Rogério Senna, hein? Pega fácil, né, Gi Chalisson? E tu me encerra, mano! Mais uma chance... Diego Tardelli... Voltou para a Uj, bateu de direita, cara! Bate de esquerda, até pé esquerda, meu filho! Por que eu bato da direita? Os caras estão perdendo muito gol, tá vendo, galera? Acho que ele tenta até estranho, mano! Libertadores é muito difícil! A máquina de dificulta mil vezes mais do que Master League, o rumo estrelato... A máquina de perder a bola acaba nas suas mãos! Ah, quem não vai se desligar... Vão... 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 ele para a esquerda pega araújo a tarde mas foi atravendo isso é pé esquerdo cara ronaldinho ronaldinho tira de geral mano caraca gente na área empatar de novo sério isso de novo a gente mereceu empatar não não é só isso não é para chegar no carrinho meu filho o aluísio não tira a não é possível não 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 para aí também não achei vão fazer agora eu acho isso tira pode ser empate mas o bagulho é não perder país era zero de novo que jogo em mano o jogo de fixar cara tem como fazer o lugar o adversário é muito difícil o desafio é você jogar isso daí o nível estrela não beleza galera para a gente finalizar agora até strongens fora de casa agora vai ser um jogo muito difícil porque vai ser fora de casa nem sei de onde que time que e de que país existirá argentina de strongens deixe nos comentários para o saber beleza boa hora lá então mano eu viver 2013 porque libertadores reviver mano botar se ele aqui não ou aquele outro goleiro é bom né cara jovani cadê só que tá bom tá bom que eu vou trazer goleiro aqui o jogo é bom demais beleza galera o jogo tá de volta agora eu creio que as coisas vão ser um pouco mais diferente né velho vambora lá tem strongens fora de casa espero ser um grande jogo que isso mano poxa mãe cara que golaço em que tá lá reina h reina uma zero ficar caral virou bateu lá isso eu sabia que é segurar não era do chute que ela mandei strongens um a zero gol de cara o laço e os caras de novo que é isso que jogaram do ronaldinho só fazer a caramba não sei que tô aqui na frente mas a gente tá jogando tanto assim cara sério isso o jogo tardé ele chegou o jogo então tá lá mano galo na veia e tá em jogo o nome dele 1 a 0 pega que eu quero ver boa a salve negra mano tá lá 1 a 1 gol de empate mas empate aqui rápido mano aos 15 minutos de o empate ao placar 1 a 1 0 para a facção podem tirar a contar cruzamento para o miolo os cara cabeceio ii Giovanni muito tranquilo Que isso aí é pênalti Penalidade máxima e vai tomar o cartãozinho aí o pás Agora tu vai tomar meu filho e ronaldinho no meio tá lá eu tenho medo da arte quem bate desse jeito assim porque sempre erra cara mas tá lá calou na boca era torcida aí do estrogas virada manda no primeiro tempo grande ronaldinho gaúcho 3 a 1 clima de libertadores é diferente né é diferente mano nossa que passa do neto berola pujou vai fazer outro batalho em cima do goleiro sai isso que é isso pega neto berola ali em cima tem um jogo tarde ele recuou mano ó jogada milimétrica não deu certo e liberou a pujou encheu o pé quase boa o jo é bom que tem muita força cara ele passa dos cara à vontade apenas dois minutos de compensação no dia e voltou para o tardelli nossa que jogada do tardelli só fazer moleque é só fazer moleque que tá lá mano o diego tardelli 3 a 1 para matar o jogo talvez de vez que joga com quem ainda tá no primeiro tempo mas tá aí o jogador do tardelli olheu só nossa que drible mano só pega só pega um jogadinho 3 a 1 a 1 de do centro e xailisson do meio campo caraca velho olha só mano um pouquinho menos só estraga o que fazer é isso jogada com o jogo bateu foi travado na hora não que isso tira daí boa serginho nesse dia em cima do cara perfeito não nossa na trave que isso mano acho que era perigosamente agora estão chegando ainda mexer aqui em o jogo aqui não pé direito do chute sem ângulo também dá né a evolução para o jogo só fazer garoto que tá lá mano e tá lá mano jogo é mito é mito mano não tem jeito e tá lá 4 a 1 só pega aqui é galmo é o gol o caneta de novo jogado do morais o seu belo gol mano uma bela jogada RONALDINHO SÓ FAZ, HAHAHA, ACONTECE COM OS MELHORES NÉ CARA, ACONTECE, RONALDINHO AGORA DE LONGE BATEU NO MALUCO, SEMPE TEM ALGUIEN NA FRENTE, VAMOS LÁ JOA, BELA JOGADA, O QUE VAI FAZER? Diogo Tardelli pegou a sobra, e tá lá mano, Diogo Tardelli, fez o seu gol aí, já que ele já vai sair do jogo, tá meio cansado, mas fez dois gols, pra mim foi o melhor jogador do partido, mano, ele usou, não consigo decidir entre ele e Dona, mas pra mim foi ele usou, tá lá, dos milimétricos do jogo, 5 a 1, Não perda a bola Os caras, última realização de honra, vai acabar o jogo logo, Alexander tocou mal pela primeira vez, mas errou o passo ainda, coloquei os caras aí, né, que tava cansado também, os jogadores, agora vai acabar o jogo, E tá lá mano, 5 a 1, belo resultado, pra gente recuperar de vez aí, 5 pontos em 3 rodadas, mas também não perdemos nenhum jogo, isso é importante, mano. Tá aí mano, o jogo foi o melhor jogador mesmo, Diogo Tardelli tirou 7,5, e o Diogo Tardelli ainda deu uma assistência. Beleza galera, então, vai dar a volta aí de novo na fase de grupos, né, mas isso é a coisa pro próximo vídeo, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, E não esqueça já o seu like, seu favorito, que isso é muito importante, ajuda aí na divulgação do canal, e eu vejo vocês na próxima, no próximo episódio da Libertadores, beleza? Então é isso, até lá. Tchau.